Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, a receita de hoje é maravilhosa, fácil de fazer um bolinho de carne seca, bolinho de boteco, uma delícia! Se gostarem, já deixa um joinha, compartilha, aciona o sininho, se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos! E bora lá pra nossa receita! Então gente, para esses bolinhos, vamos precisar de carne seca, tô usando aqui um quilo da carne que já vem aqui ó, que já vem nesses pacotinhos Tô usando um quilo, mas se for fazer menos bolinho, pode usar meio quilo só, tá? Como eu vou fazer bastante, eu vou fazer com um quilo Vou, coloquei na água, gente, lavei elas pra tirar um pouco do sal e coloquei na água na pressão Vou levar no fogo e vou contar depois que pegar a pressão, 20 minutos, aí eu volto de novo pra gente trocar a água Pessoal, ó, ficou 20 minutos na panela de pressão, vou coar essa água, vou jogar essa água fora e vou pôr água limpa e vou novamente deixar Agora vou deixar 30 minutos, eu deixei 20 minutos, vou trocar a água e vou deixar 30 minutos cozinhando a partir que pegar a pressão Pessoal, já pegou pressão e já deixei mais 30 minutos na pressão Pessoal, já limpei a carne, ó, tirei essas gorduras dela Olha quanta gordura que tinha, pessoal, eu tirei e aqui eu vou desfiar Pessoal, olha, desfiei Ficou bem fininha porque eu desfiei naquele aparelhinho, pessoal, que tritura, tá? Mas pode ser na mão, quem não tiver Então aqui a carne tá desfiadinha Eu vou colocar nela aqui, pessoal, ó, cheiro verde, tá? Deixa eu raspar aqui o cheiro verde Vou colocar o cheiro verde Tá, gente? É mais ou menos uma xícara de cheiro verde Uma cebola média, bem fininha, bem pequenininha, ó, cortado bem miudinho E uma colher de chá de alho triturado Sem sal esse alho, tá? E vou colocar 200 gramas de requeijão O meu requeijão tá assim, é um copinho, gente Tá? Tô colocando assim porque eu compro de baldinho Por isso que eu tô colocando assim, tá? Mas é um potinho, um copinho de requeijão Tá? Eu acho que já deu a quantidade de um copinho, ó Tá? Agora, pessoal, já lavei minha mão Vou lavar de novo E vou amassar tudo isso Tá, gente? Ó Pôr a mão na massa aqui, ó Ó Vamos fazer uma maçaroca aqui, né? Uma massinha Pessoal, olha, essa é a nossa massa Ó, pessoal A massa é assim, tá? Olha que massa bonita, ó Pessoal, como eu tô fazendo um quilo de carne E a receita é meio quilo Eu coloquei quase dois copinhos de requeijão, tá? Porque tem que ficar úmido assim, ó Tá? Mas se for fazer só meio quilo de carne É só um potinho Agora, pessoal, vou abrir aqui, ó Pegar um pouquinho de massa Tipo o tamanho de uma bolinha, ó Tá? E vamos abrir Achata na mão, assim, ó E eu vou pôr um pedacinho de queijo Esse queijo que eu tô colocando, pessoal É aquele queijo coalho Mas pode pôr mussarela também Se vocês gostarem, tá? Ó Fecha bem E vou pôr daqui, ó Tá? Vou fazer mais um pra vocês verem, ó Tá bem amassadinho, ó Vou abrir Tá? Vou colocar o queijinho Fecha Ó E vamos deixar aqui, ó Vou fazer todos pra vocês e volto Pessoal, olha isso Já tá tudo enroladinho Gente, eu vou colocar na geladeira Por uns 30 minutinhos Pra ficar mais firme Como vocês viram, não vai farinha, né? Vou deixar um pouquinho Na geladeira Por uns 30 minutinhos e volto Pra gente empanar Pessoal, já deixei os 30 minutos Descansando na geladeira Ó como fica bem firminho Agora a gente vai passar Na farinha de trigo No ovo E na farinha de rosca Tá? Olha E vamos colocando aqui Vou fazer mais um pra vocês verem Olha, gente Passa na farinha de trigo No ovo Esse ovo eu bati com Um pouquinho assim Dois dedinhos de água Dois ovos Um pouquinho de água Sal e pimenta do reino Tá? E agora Na farinha de rosca Então a gente passa Na farinha de trigo No ovo E na farinha de rosca Tá? Vou fazer com todos eles aqui E volto pra mostrar pra vocês Ó, já tá todos empanados Olha isso Ah, pessoal Não vai farinha de trigo Na massa Porém eu usei Para empanar Se vocês não quiserem Usar farinha branca Para empanar Pode empanar Só no ovo Com a farinha de rosca Pessoal Já tá quente o óleo Coloquei um Para experimentar O óleo tá quente Então vou colocar aqui Ó Como é grande O meu tachinho Eu vou pôr vários Tá? Olha Assim que tiver dourado Eu mostro pra vocês Ó, pessoal Tá começando a dourar Olha Assim que tiver bem douradinho Aí eu tiro Pessoal Já tô tirando A primeira remessa Tá? Olha Vou pôr tudo aqui Vou tirar todos esses Vou pôr outro Mais um pouco Pra fritar Assim que eu tiver Fritado todas elas Eu volto com vocês Pessoal Fritei Olha que lindos Que ficaram Pessoal A cor Tá bem moreninha Não sei se a câmera Está mostrando Que está moreninho Mas a cor Vocês deixam mais Ou menos A gosto De cada um Pessoal Vou cortar aqui Pra vocês Olha isso Pessoal Olha que delícia Tá quente Saindo fumaça Mas olha Essa delícia Muito gostoso Muito gostoso Espero que vocês gostem Da receita de hoje Se gostarem Vou cortar outro Aqui pra vocês verem Olha Se inscreva no canal Pessoal Deixa um joinha aí Pra ajudar a gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau